...de premiações, de performances, de shows, eu trouxe o músico com o símbolo digital mais rapidamente dentro do histórico, o René Guarrava dentro da arte dela. Eu não sei se vocês sabem, mas sim, isso é um fato conhecido, que ela tem um namoro, aí ela termina um namoro, aí ela faz uma música. Uma forma saudável de resolver a questão. É saudável de outros artigos. Ela vem ganhando sucessivos prêmios, aquela fase, ela tem diferentes categorias, ela não estava muito limitada a todos os músicos, hoje em dia já está mais. Ela é querida pela imprensa, querida pelo que a gente aparece, tem muito destaque por essa postura confiante, em recado, cheio de estilo, que passa uma coisa positiva. Então, ela realmente é inspiração para os fãs. Ela é imbatível nas mídias sociais, embora ela não tenha nascido das mídias sociais como outros artistas, mas ela realmente é uma presença constante, uma presença muito forte, e é uma presença muito importante. Ela é imbatível nas mídias sociais, mas ela é imbatível nas mídias sociais, e ela tem seis anos no Instagram. E se a gente olha os números do Facebook no Brasil, o Brasil ocupa o sexto lugar com fãs dela no Facebook, em 4 milhões e 60 mil pessoas, aqui no Brasil, que estão presentes e participam ativamente no Facebook. A última turnê, o Red Bull, realmente foi um grande sucesso, os shows que eram deslocados por onde quer que ela passou, todas as sessões, aqui mais alguns eventos, a Astralia, a Tentralã, a Tentralã, a Tentralã, os shows que foram muito bons para os espectadores. Aquele vídeo que vocês estavam vendo aqui antes, que nós estávamos passando, ela foi convidada de honra, o último desfile da Vitória Simples, ela cantou o antes todo, ela também participou e participa constantemente de eventos beneficentes, aquele vídeo também que estava passando, o último desfile da Vitória Simples, ela também fez um estrago bastante divulgado no Brasil. Isso tudo para dar uma ideia de quem é essa personalidade, quem é essa pessoa, como eu disse, é uma pessoa muito simples, é uma pessoa muito acessível e que realmente gosta de se envolver com aquilo que ela faz. Quando ela faz um concerto e ela faz um semelhante antes do show, ela monta uma tenda onde ela reproduz as coisas que ela gosta, ela traz as coisas da casa dela e coloca ali, ela realmente passa muito tempo recebendo as pessoas, não só as meninas, mas as mães das meninas, ela conversa com cada um deles, ela realmente está muito envolvida nisso. E ela também está sempre muito envolvida no desenvolvimento dos perfumes, desde o primeiro, que foi o Wonder's Club, e agora com o Taylor, ela participa ativamente desse desenvolvimento, ela dá sempre o toque pessoal daquilo que ela está desenvolvendo. Oi, é a Taylor Swift. Eu estou muito emocionada de que você gostasse do meu novo projeto, é o Taylor. A primeira fragrância que nós lançamos foi o Wonder's Club, é uma fragrância sobre meninos. É uma frase dela mais adolescente e é sobre um encontro com o rapaz e aquela energia que fica e uma troca de olhares e um contato. Quando nós começamos a falar e desenvolver uma nova fragrância, ela quis que essa fragrância fosse sobre amizade, sobre ela e as meninas, sobre o poder da amizade, sobre o poder dela estar juntas compartilhando aqueles momentos, compartilhando aquela alegria, aquela energia. E isso aproxima muito ela dos fãs, porque o que as pessoas sentem é que ela, as meninas dizem, ela é uma de nós, ela poderia ser uma das minhas amigas, uma das amigas com quem eu saio. Palavras de fãs, a melhor coisa que eu já tenho é que ela parece uma herói também, é que ela se divertir. E ela declara isso, ela diz muito isso. Eu gosto de estar com as minhas amigas, eu valorizo isso, isso não tem preço, o sucesso, a fama, não vão conseguir distanciar dessas pessoas que eu gosto. E ela fez questão que fossem as amigas dela de verdade que participassem da campanha desse perfume que a gente vai ver na semana. E digamos, uma coisa que eu acho que é uma coisa que é uma coisa que você está trazendo. Eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que está trazendo. Uma coisa que eu acho que é um amor é uma coisa que é um que parecem-se, e um homem que tem algo de nada, e um nome que tem um seu que, a vibe to it, and in that way, it's a little bit like creating a song, you know, it's taking nothing and adding idea after idea after idea and honing it down and figuring out what's going to be. A Taylor Swift, ela tem uma coleção de tecidos que ela traz das viagens dela pelo mundo. Batis, tecidos feitos à mão, coisas que ela gosta, que foram, inclusive, a inspiração na criação da primeira fragrância. E ela escolheu uma dessas caras que ela tem para ilustrar a embalagem do tecido. E essa também aparece aqui, a volta, o trástico. É isso, eu vou tirar a tela. A espécie, né, essa estampa, né? É, exatamente. É um toque, né, diferente. A gente tem uma combinação entre uma coisa mais antiga e uma coisa mais moderna. Ela fez questão da inclusão das pérolas, porque ela diz que ela carrega sempre pérolas na bolsa e quando ela precisa se arrumar, não tem oportunidade de tocar de boca, ela coloca as pérolas e ela se sente mais chique. Ela passa de uma produção de dia para uma produção de noite. Eu acho que a gente tem esse toque das pérolas à volta da tampa do tecido, que sai, inclusive, e que as meninas podem usar em outras coisas. Eu acho que é uma vez. Mais um pouquinho daqui. Eu acho que.. Acho que a fragrância tailor é um.. É um.. É um.. É um.. É um, um.. É um.. O que faz uma coisa isso é fácil. Isso se traz em que você. É muito caro, mas também muito sofisticado. Então, eu acho que é algo que eu estou muito animado para os meus fãs, para se colocar suas mãos sobre isso, porque é um... É uma coisa que eu uso diariamente, mas também quando eu vou pegar algo por uma noite, isso é o que eu vou fazer. Então, é algo que eu estou muito orgulhoso. Essa fragrância E eu quero que ela presente as modas Que eu necessito que ela faça isso de uma maneira Muito bonita, muito bonita O que eu faço, então por favor Bom dia a todos Como a Patrícia falou Eu sou da Feministica Uma empresa de fragrâncias E antes de falar da fragrância Eu vou falar só um pouquinho do trabalho Que é criar essa fragrância Como a Taylor diz Então o perfumista que trabalhou essa fragrância Ele chama Harry Fremont E ele está na Feminist Desde 1987 E ele recebeu em 2000 O título de perfumista master E para criar Essa fragrância da Taylor Ele levou em consideração Exatamente elementos que ela comentou No início Então, de fazer um toque alegre Divertido, porque ela queria Esse momento com as amigas Então ele traz nas notas de saída As frutas que representam justamente isso A alegria, a vibração, a energia O lado descontraído de a gente estar com as amigas No corpo da fragrância Ele trabalhou no coração floral Por quê? Para representar a feminilidade A delicadeza Mas ainda assim Trazer esse toque mais mulher Para a fragrância também E no fundo É o conforto É a cremosidade E a sofisticação É o que a Taylor realmente quis passar Para essa fragrância Que é através das madeiras Então traz uma madeira mais cremosa Uma madeira mais sutil Porém, ao mesmo tempo Marcante A ideia, então Lá no final É ter a fragrância Taylor Swift Com todos esses elementos Representando a própria vida Depois a gente vai estar aqui do lado A gente vai Tem alguns ingredientes Para a gente representar Mais claramente Então as notas de saída O corpo e o fundo Vocês podem A gente vai conversando Aqui no cantinho Depois A linha com o gosto De três tamanhos Que esse modelo Sem brilho E a comunicação Que foi inspirada Nesse momento dela Com as amigas E essa apresentação Do balanço Que a gente vai ver no vídeo Que eu vou passar pra vocês O nome aqui No outro O vídeo Oi, é Taylor E bem-vindo ao set Of my new fragrance Taylor I have my friends here We're in L.A. We're doing this shoot today And we've been working Really hard Creating this new fragrance Called Taylor And I really hope you like it When it comes out And I hope you guys enjoy This behind the scenes look Three, two, one, go From me to you My new fragrance, Taylor To you Really hard To you Then if you like it And we've been pouring One, two, one, go To me Do you I know I know I'm I know It's Obrigada. Obrigada.